A cidade serrana de Lagoa Nova, distante a poucos quilômetros de Corrais Novos, é conhecida pelo seu clima frio e tradicional. A cidade cada vez mais cresce nos últimos tempos e tem atraído o gosto dos seridoenses e visitantes que por aqui passam. De acordo com o último censo do IBGE, possui uma população de quase 16 mil habitantes. Lagoa Nova, uma das cidades mais importantes da região da Serra de Santana aqui no Seridó, assim como outros municípios do país, teve momentos difíceis agora durante a pandemia de Covid-19. Mas é importante destacar que essa situação, no momento aqui no município, está controlada. A gente associa isso muito também à questão da vacinação, que nós estamos bolando diversas estratégias para que de fato isso aconteça. Então hoje são mais de 8 mil doses aplicadas no nosso município, nas mais diversas populações. Então a gente tem o público dos quilombolas que já foram 100% vacinados no nosso município. Nós hoje estamos vacinando a população de 35 anos a mais. Então é um ganho muito grande aqui para o nosso município estar fazendo essa vacinação. E quanto mais pessoas vacinadas, com certeza nós teremos mais resultados positivos a fim de evitar a propagação e principalmente os casos mais graves do coronavírus. O enfermeiro plantonista Eliedson Maciel nos fala ainda da logística de funcionamento do Centro de Referência para a Covid-19. Quem passa aqui, os profissionais buscam a melhor forma de atendimento para salvar vidas e é assim uma rotina diária. O Centro de Covid-19 Lagoa Nova funciona em regime de plantão, 24 horas por dia. A gente tem uma equipe formada por um enfermeiro, um técnico de enfermagem e um médico plantonista, 7 dias por semana. A gente também conta com a ferramenta que é o nosso Disco Covid, que é o nosso WhatsApp, que o pessoal da cidade entra em contato com a gente, faz o agendamento do exame, nos passa a atualização de quadro clínico de pacientes positivos ou suspeitos e a partir disso a gente vai fazendo monitoramento junto à Secretaria de Saúde do município.